Me dá um som maior, vai! Ó meu Senhor, eu vim aqui pra te louvar, derrama teu poder aqui nesse lugar Ó meu Senhor, eu vim aqui pra te louvar, derrama teu poder aqui nesse lugar Quando ele chega, o inverno estremece E o diabo obedece, ele tem que recuar Enfermidade não aguenta e vai embora Quem chegou aqui doente, Jesus Cristo vai curar, vai Ó meu senhor, eu vim aqui pra te louvar Derrama teu poder aqui nesse lugar Ó meu senhor, eu vim aqui pra te louvar Derrama teu poder aqui nesse lugar Quem chegou triste vai sair daqui alegre Você ora, você pede, Deus tem peça pra te dar Se você crer, abra a boca e dê glória É noite de vitória aqui nesse lugar Ó meu senhor, eu vim aqui pra te louvar Derrama teu poder aqui nesse lugar Ó meu senhor, eu vim aqui pra te louvar Derrama teu poder aqui nesse lugar Degama teu poder, aqui nesse lugar Degama teu poder, aqui nesse lugar E nessa noite você vai adorar Degama teu poder, vai aqui nesse lugar Degama teu poder, aqui nesse lugar Olha, degama teu poder, aqui nesse lugar Ai, e nessa noite, segura, segura Eu vou pedir a Jeová que mande fogo santo agora No Senhor, na Senhorinha, aqui em cima do altar Na juventude, nas crianças e adolescentes Todos que tiver presente, da glória pra Jeová Dá glória pra Jeová, dá glória pra Jeová Dá glória pra Jeová, dá glória pra Jeová Dá glória pra Jeová, dá glória a Deus E nessa noite eu vim pra te adorar, vai Olha, Senhor, eu vim aqui pra te louvar Degama teu poder, aqui nesse lugar Olha, Senhor, eu vim aqui pra te louvar Degama teu poder, aqui nesse lugar 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 E nesta noite eu fico perto de adorar Declama teu poder Olha até cama teu poder Olha até cama teu poder Bruto do Espírito Quebra tudo aí Da glória a Deus Da glória a Deus Deixa eu ver se tem grande mistério aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Ó meu Senhor eu vim aqui pra te lombar Declama teu poder aqui nesse lugar Ó meu Senhor eu vim aqui pra te lombar Declama teu poder aqui nesse lugar Quem chegou finge vai sair daqui Até que você ora, você pede Deus tem mesa pra te dar Se você crer, abra a boca e dê glória É noite de vitória aqui nesse lugar Ó meu Senhor eu vim aqui pra te lombar Declama teu poder aqui nesse lugar Ó meu Senhor eu vim aqui pra te lombar Declama teu poder aqui nesse lugar Quem chegou triste vai sair daqui a nele Você agora, você pede Deus tem mesa pra te dar Se você crer, abra a boca e dê glória É noite de vitória aqui nesse lugar É noite de vitória aqui nesse lugar É noite de vitória aqui nesse lugar Levanta a mão e dê glória Quem deu glória vai receber vitória Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vai receber tu Ó meu Senhor eu vim aqui pra te lombar Olha que chama seu poder Olha que chama teu poder Tão que dramaticas És abí 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 ос abí Urabá, calabá, cad carta Pegou, pegou roll És abí És abí És abí És abí De madrugada quando eu tava orando Eu senti que alguém me tocou De madrugada quando eu tava orando Quem sabe eu senti Mas eu olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Mas eu olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Porque se desce fogo, desce poder E quem tiver ligado vai receber Desce fogo, desce poder Fica ligado Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O varão do movimento chegou nesse lugar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Ele chegou nesse luar De madrugada quando eu orava Eu senti que alguém me tocou De madrugada quando eu orava Eu senti que alguém me tocou Mas eu olhei pra ver quem era É do anjo do Senhor Mas eu olhei pra ver quem era É do anjo do Senhor Eu disse desce fogo, desce poder E quem tiver ligado vai receber Desce fogo, desce poder E quem tiver ligado vai receber Receba, 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 receba Receba, receba, receba Ai, receba, receba, receba Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Que mistério é esse? Receba, receba, receba fogo e poder Receba, receba, receba fogo e poder Receba, receba, receba Eu disse quem tiver ligado vai receber Receba, receba, receba fogo e poder Receba, 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 receba Todo o poder e o que tiver ligado vai receber Fica ligado que Ele vai te tocar Fica ligado que Ele vai te tocar Fica ligado que Ele vai te tocar O anjo do Senhor tá aqui nesse lugar Fica ligado que ele vai 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 O prajo do Senhor Ele chegou, ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou Olha o anjo aí, olha aí Deixa eu ver, deixa eu ver A lava chorava cai Deixa eu ver quem vai dar lugar Deixa eu, uribi com a naga Xuduribika Tchau A lava chorava da maça Recebe, recebe aí, ó Pode falar em língua Pode dançar no mistério Deixa Deus te recebar Receba, receba, receba Pouco e pôr Receba, receba, receba Pouco do poder É que se quem tiver ligado Vai receber Vai receber Vai receber Receba, receba Joga pra cima Receba, receba, receba Pouco do poder Pouco do poder Joga no teclado Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar no teu lado Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar Vai tocar no teu esforço Vai libertar todos os teus filhos Vai trazer vitória hoje pra você Abra a porta e deixa o anjo Abra a porta e deixa o anjo Abra a porta e deixa o anjo Ele chegou descendo Vai, vai, vai Abra a porta e deixa o anjo Deixa o anjo, deixa o anjo Deixa o anjo Abra a porta e deixa o anjo Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar no teu lar Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar no teu lar Vai voltar do teu esposo Vai libertar todos os teus filhos Vai trazer vitória hoje pra você Quem acredita, abra a porta e deixa o anjo Abra a porta e deixa o anjo Abra a porta e deixa o anjo Mas olha ele aí, mas olha ele lá Pega e receba a tua presa já E tem o sol daqui, e tem o sol de lá Mas o mistério está incrível aqui nesse...